A liberdade de software quer dizer que a melhora do software é feita para você. E quanto custa quando o seu sistema trava e você perde o trabalho que você estava fazendo? Quanto custa quando você não consegue fazer o seu software e interagir com o outro software com o qual você trabalha? Quantas horas por semana você tem que gastar em limpar os vírus do seu sistema? Agora multiplica isso por um bilhão de computadores. E é esse dinheiro que a gente está perdendo como economia mundial por causa de software que não trabalha direito. Ele vai falar de uma certa empresa em Washington sobre esses custos. E eles vão dizer que o total custo de produtos de produtos de produtos de produtos de produtos de produtos de produtos. E aí